Opa! Aqui é o Anderson. Se você não está entendendo nada, eu explico. O Doni está aqui se preparando para a Revolução Musical no Violão e na Guitarra. Um evento gratuito e online que vai te mostrar como é possível evoluir 3 anos em 3 meses no violão e na guitarra. E esse evento vai ser tão especial e cheio de sacadas para você evoluir em tempo recorde que o Doni está guardando a voz para soltar um verbo lá no evento. Para participar é simples. Encontre o botão aí na sua tela e faça a sua inscrição agora mesmo. Vamos lá.